Um problema que volta e meia ronda os hospitais da Baixada Santista é a falta de doadores nos bancos de sangue. Para abastecer o estoque é necessário conscientizar a população sobre a importância de doar constantemente. Todas as cadeiras cheias de doadores no Hospital Guilherme Álvaro. Quem dera fosse sempre assim. É que dessa vez o grupo veio a pedido de um colega de trabalho. Um amigo precisava de ajuda e como é a primeira vez é bom para dar continuidade e ajudar mais pessoas. A enfermeira da unidade explica que a maior parte dos doadores só procura o hospital quando conhece alguém que precisa. As pessoas acabam se sensibilizando mais quando tem alguém da família precisando, alguém internado, alguém com problema sério que esteja consumindo muito sangue. Então as pessoas acabam se mobilizando só nesse momento. Mas o ano inteiro a gente precisa porque são pessoas internadas, a gente atende não só o Hospital Guilherme Álvaro, a gente atende outras unidades. O ideal seria se todo doador fosse como o Luiz Eduardo, que vai ao banco de sangue várias vezes ao ano. Eu sempre escrevo metas num papel que eu tenho para fazer todo ano e doar sangue é uma delas. Então eu sempre coloco lá de três a quatro vezes por ano, poder doar sangue nessas metas, aí quando eu faço essas doações eu risco metas de vida. O Bom Hábito já tem mais de dez anos e não começou por nenhum motivo específico, só a vontade de ajudar o próximo. Acho que é um jeito que todo mundo pode ajudar sem prejudicar lado financeiro, sem prejudicar nada, pode ajudar bastante gente. Se você tem interesse em se tornar um doador, é importante seguir algumas recomendações. Tem que ter a partir de 18 anos até os 69 anos e a partir dos 16 anos acompanhado por um responsável. Pesar acima de 50 quilos, está em bom estado de saúde. Se a pessoa toma alguma medicação, é ideal que traga, porque às vezes a pessoa chega aqui e não lembra a medicação que está tomando. Vira alimentada, evitando alimentos gordurosos, então vem fazer a doação, pode tomar um café da manhã, normal, básico, nunca vir em jejum. Se fuma, não fumar duas horas antes da doação, não ingere bebida alcoólica também no dia anterior. Uma só pessoa pode salvar até quatro vidas, porque o sangue é separado entre os compostos. Além de ser rápido e durar cerca de 15 minutos, o procedimento é quase indolor. Não, não dói não. Só uma picadinha, velho. É importante, então, incentivar as pessoas? É importante, sim. Eu, a segunda vez, não tenho o que reclamar, não.